Momentos no futebol que poderiam quebrar a internet, tá ligado? Então olha só, mano, só pra começar já o bagulho sinistro aqui nesse vídeo. Uma final da Copa do Mundo desse ano entre Portugal e Argentina. E por que quebraria a internet, né? Ficaria todo mundo muito louco nessa final. Porque teríamos simplesmente Messi e Ronaldo disputando a taça do mundo. E vocês sabem que tá perto dos dois encerrar sua carreira. Outra coisa, eles não têm Copa do Mundo ainda, então com certeza seria muito louco uma final entre Cristiano Ronaldo e Messi, né? E quem venceria essa final, rapaziada? Quem vocês acham que chegaria ali na final entre Portugal e Argentina e levaria a taça da Copa do Mundo? Comenta aí. Também comenta se vocês achariam que esse momento quebraria de fato a internet. Eu prefiro que o Brasil esteja aqui. Poderia ser contra o Messi? Poderia. Poderia ser contra o CR7? Também. Mas eu gostaria de ver o Brasil nessa final e de preferência a gente levantando a taça. Mas convenhamos, seria muito doido sim Ronaldo e Messi disputando. Benzema não levando a bola de ouro. E o Lewandowski ganhando, né? Rapaz, ia ser doido, né? Assim, o Lewandowski é um jogador espetacular. Duas vezes the best seguido, vocês estão ligados. Porém, a bola de ouro desse ano não deve ser de outro jogador a não ser o Benzema. Então sim, eu acho que se outro jogador levasse, seria no mínimo estranho, né? Pela temporada, pelos títulos, por tudo que Benzema fez, cara. Vamos ver o que rola, né? Vamos ver. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, mas o Messi ganhou uma bola de ouro aí e era para ser do Lewandowski. Não. Você pega os números dessa temporada aí que o pessoal fala, o Messi teve números melhores que o Lewandowski, tá? Então, tem que ver direitinho. Agora, essa temporada sim, tem que ser do Benzema, manos. Vamos lá. Cristiano Ronaldo se juntando a Messi, Neymar e Mbappé aí no PSG. Seria também um momento muito maluco, mano. Seria um fanservice, né? Que todo mundo que é fã de futebol, gosta muito dos jogadores, gostaria de ver isso. Eu gostaria. Não sei se faria bem para o PSG. Porque, mano, imagina um time com Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Quem que marca nesse time? Hoje em dia, o futebol é muito intenso, tá ligado? Todos os jogadores têm que correr muito, ajudar na marcação, atacar. Então, o futebol não permite já umas coisas muito da hora sim, vamos dizer. Da hora que eu digo uns caras muito ofensivos que já não tem tanta intensidade para ajudar na marcação. Mas seria bem legal, com certeza eu gostaria, mano. Nossa, imagina o que o PSG não ia fazer de dinheiro com essa publicidade, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, nossa senhora, Mbappé. Seria muito doido, manos. E chocaria não só a internet, o mundo inteiro. Fato. Manchester United vencendo a primeira liga dessa nova temporada que vai chegar um ponto a mais que o Liverpool, mano. Que isso? Chocaria pelo primeiro fato de seu Manchester United estar numa zica tremenda. Segundo fato, o Liverpool sempre fica um pontinho atrás do City. Ele ficou temporada passada, ficou também outras temporadas aí atrás. Agora imagina o Liverpool atrás do United por um ponto. Não, na moral, mano. Acho que os torcedores do Liverpool não iam tancar isso, não, que aí ia ficar muito triste. Porque, na moral, mano. Pô, Maguire, né, no Manchester, velho. Que isso, mano? Ia ser um bagulho muito doido. Temos agora, ó, o Messi indo para o Real Madrid. Também seria uma parada bem bizarra. A mesma coisa, Cristiano Ronaldo indo para o Barcelona, né? Porque, mano, só de ver essa foto do Messi com a camisa do Real Madrid já é um negócio estranho. Tipo, parece que não fecha, tá ligado? Você não consegue, não tem uma identidade ali, Messi e Real Madrid. Seria doido. Olha só, depois de Lewandowski ter ido para o Barcelona, ele jogou contra o Bayern de Munique e venceu de 8 a 2 com o Lewandowski marcando 5 gols em 8 minutos, né? Seria também outra parada muito maluca, porque aconteceu isso com o Bayern de Munique contra o Barcelona naquele ano que o Bayern de Munique levou a Champions League e eles venceram de 8 a 2. Agora imagina se acontecesse isso e o Lewandowski fizesse 5 gols em 8 minutos. Coisa que ele já fez também no Bayern de Munique, só que dessa vez pelo lado do Barcelona, né? Seria coisa de maluco, né, mano? Parada que não dá nem para acreditar, né? Seria, porra, seria... Mano, não tem nem palavra para descrever. Vamos lá. Agora o fato sobre o Lukakão, Lukakão. Bom, Lukaku falando que ama o Chelsea e quer jogar pelo Chelsea de novo, meu Deus. Depois de estar um mês com a Inter. Não, 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 não. Porque aconteceu isso, né? Ele saiu da Inter, foi para o Chelsea, ficou um tempo lá, ele não se encaixou no time do Tuchel e falou que queria voltar para a Inter, porque ele amava a Inter, imagina se ele faz isso agora, mas falando que ama o Chelsea... Meu Deus do céu. Lukakão, não faz uma dessa, por favor, mano. Ou faz, ou faz, né? Só faz, para quebrar a internet mesmo. Temos aqui o Pulisic, né? Pulisic mostrando a sua camisa, falando que isso é chamar de futebol, depois ele vai marcar contra a Inglaterra. Olha, que isso, dá uma provocada, né? Dá uma provocada, deve ter alguma polêmica aí, por causa do que ele mostrou a camisa. Isso é futebol, sei lá, mano. Sei lá, isso se chama futebol, não sei o que rolou. Mas enfim, seria uma provocação aí, né? Porque a Inglaterra é o país que inventou o futebol. Então, tomar um gol, talvez, pelo Pulisic, que joga lá mais, defendendo a seleção norte-americana, seria algo aí, no mínimo, curioso. Isso é o jogueiro voltando aí do seu aposento e jogando pelo Inter Miami, né? E pode até acontecer isso, porque eu vi alguns rumores, só que eu não sei como é que tá o estado aí do agueiro, porque ele teve um problema cardíaco, né? Ele teve que parar de jogar forçadamente, não por livre e espontânea vontade. Então, não sei, né? Vai que ele consegue se recuperar e realmente volte. Seria legal mesmo. Quebraria a internet. Cufon se aposentando no futebol esse ano. Olha, pode acontecer, né? Eu não sei se ele já se pronunciou falando se pretende ou não se aposentar essa temporada, mas... Mano, quando ele se aposentar, é uma lenda se aposentando. Então, sim, vai quebrar a internet. Haaland virando um flop, não marcando um gol sequer pelo Manchester City na Premier League. Será, mano? Rapaz do céu, seria... Não, isso aqui seria bizarro, mano. Tipo, se a contratação do Haaland vira um flop total e ele não consegue marcar na Premier League, mano... Eu fico pensando, né? Mas o pessoal ia zoar muito na internet. Ia quebrar de fato a internet, né? Mas acho que o Haalandinho vai meter muito gol. Isso, sim. Temos Ibrahimovic. O Ibrahimovic aí se aposentando logo depois de assinar o novo contrato, né? Ele renovou para mais uma temporada. Então, assim, ele não vai se aposentar, mas seria chocante, né? Renovou o contrato? Se aposenta. Tipo, não faria sentido nenhum. O Maguire... Por favor, Barcelona, se você estiver assistindo esse vídeo por algum único motivo, não contrate o Maguire, tá? Mas sim, se o Maguire for para o Barcelona, ia ser ou vai ser uma piada gigantesca. Eu não sei se é verdade, mas teve uns rumores que o Barcelona não quis contratar porque estava tentando aí um negócio do Manchester United-Barcelona. Aí não sei, né? Rumor, não sei se é verdade ou não. Mas, cara, ia ser uma parada doida. Só que doido para ruim, né? E eu, como gosto do Barça, não gostaria de ver o Maguire lá. Temos o Mbappé, mano. Olha só, Real Madrid contratando o Mbappé no próximo verão por 300 milhões de euros. Nossa Senhora, convenhamos que acho que isso não vai rolar. O Real Madrid não vai mais desembolsar uma grana tão grande assim no Mbappé. Seria um recorde de contratação mais cara da história, né? Tipo assim, o Real Madrid fez de tudo para levar o Mbappé. Fez aquele jogo, aquele jogo de cintura, vou ou não vou, no fim, renovou o contrato com o PSG. Pode até ser que ele vá para o Real Madrid porque ele é novo ainda, mano. Então vai, se ele ficar mais uns 3 anos aí no PSG, vai ter uns 27, acho. Não sei se ele está com 22, vai estar 25. Não sei quanto ano ele tem atualmente, mas ele é novo. Ele não é velho, não. Então numa dessa ele ainda pode ir para o Real Madrid e render bem pra caramba. Agora não sei se o Real vai pagar essa grana nele. Acho que não, mano. Acho que não paga mais uma grana alta para o Mbappé, não. Talvez só contratando ele aí sem transferência, só acertando o salário dele. E agora já temos o Nunes aqui virando o artilheiro da Premier League com 35 gols na temporada 22, 23. Não só o artilheiro da Premier League na temporada, mas seria um recorde, né? O recorde é 32 gols do Salah. Ele bateria esse recorde e viraria aí o maior artilheiro de uma edição da Premier League. Já pensou? Ele é bom, né, mano? Vamos ver como é que vai se encaixar nesse livro porque eu estou curioso. Pelé! Falando que ele marcou mais de 4 mil gols, né? Na carreira, mano. Chocaria a internet. Todo mundo ia ter um zoom, zoom, zoom. Ia, né? Ia. Mas o Pelézinho marcou mil e ele é o rei do futebol. Esquece. Deixa o Pelézinho de boas, vai. Cristiano Ronaldo indo para o Atlético de Madrid com o Simeone como treinador, né? Olha isso, mano. Bom, não preciso falar nada, né? O Cristiano Ronaldo fez história no Real Madrid. Real Madrid rival do Atlético de Madrid. Simeone e Cristiano Ronaldo já tiveram boas provocações um contra o outro. Seria uma coisa maluca, mas não vejo, mano. É impossível, mano. Acho que o Ronaldo iria até para o PSG, mas para o Atlético de Madrid, mano, acho que não, né? Sterling indo para o Manchester United. E aí ele jogaria, né? Ele jogou, no caso, pelo Chelsea, Liverpool, City e United. E aí eles usaram aqui uma imagem de referência àquele torcedor no FIFA que está em todas as torcidas, né? Porque, né? O FIFA faz isso, né? Replica os torcedores. Aí tem aqui, ó. Camisa do City, Liverpool, Chelsea, né? Bom, o que acontece com o Sterling é que ele jogou pelo Liverpool, foi para o City, fechou com o Chelsea. Então, se ele fechar com o Manchester no futuro, ele jogaria por esses quatro times aí da Inglaterra, né? Quatro times grandes aí da Inglaterra. Seria alguma coisa doida. Tottenham vencendo a Champions League e acabando com o meme. É tipo o meme do Palmeiras não tem Mundial. Imagina quando o Palmeiras vencer e, olha, convenhamos que para o Palmeiras vencer o Mundial está mais perto do que o Tottenham ganhar a Champions League. O Palmeiras bateu na trave lá contra o Chelsea e vencer sendo a Libertadores. Pode disputar de novo o Mundial. Agora, o Tottenham acha que o caminho é mais embaçado que dá para conquistar a Champions League. Convenhamos, né? E está aqui o meme, né, manos? Ó, 2022 zerado, 2040 zerado. Será que um dia o Tottenham vai conseguir o título da Champions? Será, manos? De Jong, então, indo para o Manchester United, apesar de ele falar aí que ele não queria se juntar a vários times, né? Jogar por vários times. Eu não sei se ele declarou isso ou não, mas seria o terceiro time dele da carreira, né? A Jax, Barcelona e Manchester. Ainda está de boas três, né? Hoje em dia, os caras mudam de time a cada seis meses, basicamente. Um ano. Tem jogador que joga por 40 times, sei lá, velho. Não sei. Esse aqui eu achei mais ou menos, vai. Esse aqui eu achei mais ou menos e pode acontecer, né? Porque o Manchester quer bem o De Jong. Porém, o Barcelona não quer vender, eu acho. Está lá uma guerra ou quer vender para uma grana meio elevada. Enfim, eu acho que seria da hora ele ficar no Barcelona ainda mais que o Barcelona contratou legal essa janela de transferência. E acabamos com os momentos aqui que chocariam a internet, mano. Vocês curtiram? Eu achei da hora esse vídeo aqui, hein? O link está na descrição. Comenta aí qual vocês mais gostaram, qual seria mais impactante para vocês, né? Talvez a final da Copa do Mundo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Cara, imagina, todo mundo pararia para ver essa final. Seria uma coisa muito louca, né? Enfim, rapaziada. Draft hoje, ó. Não percam, tá? Tamo junto e até depois.